Os Dez Mandamentos, terça-feira, 4 de abril de 2023. Baquemute e Kene pegam água na fonte. Amóis diz que Karen está morta e ordena que os guardas expulsem os escravos. Juquebede e Miriam dão apoio à Safira. Zelofiade diz que precisam ser fortes para cuidar de Edibaque. E os egípcios ficam impressionados ao ver a água virar sangue quando saem da vila dos Hebreus. Os filhos de Arão avisam ao pai e ao tio que os egípcios descobriram a água limpa. E Ramicéis se recusa a beber água na vila e ordena que contamine a fonte dos Hebreus. Deborah diz para Abigail que algo de ruim aconteceu com a mãe de Baqu. E Amóis manda os guardas sumirem com o corpo de Karen. Ramicéis se desentende com o reino de Miri e manda ela sair da sala do trono. Oséias e Caleb avisam a Safira que Karen está morta. Abigail também sabe da notícia e fica desesperada. Enquanto Ur e Uri reclamam da sede, Leila avisa que o faraó não quer nenhum dos moradores do palácio indo na vila. E Shibali se revolta com a ordem do rei. Metreque se arrepende de ter contado ao faraó sobre a água limpa. Zelofiade e Abigail se preparam para contar a verdade para Baque. Os magos jogam pó na água dos Hebreus e a transformam em sangue. Os magos chamam o rei dos Hebreus de farsa. Moisés é avisado e vai até a vila com Arão e vê a água transformada em sangue. Os Hebreus ficam desolados ao ver a água contaminada. Datã e Abirão cobram uma atitude de Moisés que diz não ter nenhum novo chamado de Deus. Ramsés fica feliz ao saber que os magos conseguiram contaminar a água dos Hebreus e pede que os magos transformem o sangue em água, deixando-os tenso. Abigail e Zelofiade ficam comovidos com a tristeza de Baque com a morte de Karen. Ramsés se irrita com a demora dos magos que pede calma ao rei e saem aspressados para o templo. Fraco por falta d'água, o príncipe desmaia recebendo os cuidados de Pazé e deixando o rei e a rainha preocupados. Se você chegou até aqui, deixe um like para nos abençoar e inscreva-se no canal e Deus lhe dará em dobro. Joquebede conta a situação de Safira para Moisés que se prontifica a ajudá-lo. E Miriam consola Safira que chora se responsabilizando pela morte de Karen. Bezalel acredita que Baque merece saber que é filho de Mertreque. Nefertari acusa Moisés pela falta de água. Simude se embebeda e irrita Pazé. E Leila sugere a Ur e a princesa que vão com ela até a vila para beber água. Bina e Corá se surpreendem com a presença de Moisés e Arão. Em seguida, chega Oséias trazendo Datã e logo atrás Joquebede chega com Safira. Na casa de Apuques, todos estão desolados com a falta d'água. Leila chega na casa de Abigail e desmaia na porta. Na casa de Joquebede, Ur chega com a princesa passando mal e é socorrido com um copo d'água pela Miriam. Datã descobre que Safira não teve culpa de nada e parte para cima de Corá.